Osai TV. Comunicar Justiça. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar os nossos convidados, também os colegas, funcionários, todas as pessoas aqui presentes. Vamos então avançar nos trabalhos e passarmos a discutir precisamente as questões da linguagem pelos especialistas, a ouvir os especialistas a falar-nos desta matéria. Eu estou muito bem acompanhado nesta mesa, é uma honra estar aqui com estes convidados. Desde logo apresento a professora Elisabeth Fernandes, que é doutorada em Direito pela Escola de Direito da Universidade do Minho. É também advogada e tem uma vasta obra publicada, da qual nós podemos aqui destacar relacionado com este tema. O artigo O Estranho Caso de Verónica C. É um artigo bastante interessante até porque tem a ver aqui com uma penhora. E este vai falar dele? Pronto, ótimo. Um artigo que eu desde já recomendo, o subtema é a comunicação dos tribunais e a literacia jurídica. Foi publicado na revista Julgar e eu acho que todos nós, apesar de falar um pouco sobre o artigo, eu gostaria de recomendar a sua leitura porque é bastante interessante. Tenho também aqui connosco o doutor António Moraes Lopes, juiz conselheiro, que já passou por diversos tribunais, atualmente está no Tribunal de Contas. E também tem uma extensa obra publicada. E, last but not least, temos também aqui o deputado Pedro Delgado Alves, também do Centro Universitário, e que é também Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar. E também tem obra publicada sobre esta matéria, nomeadamente nos temas da logística. E, portanto, aqui diferentes visões que nos vão ajudar a enquadrar o tema. Eu sei mais, até porque temos aqui um trabalho intenso durante este período de manhã. Eu sei mais, passaria então a palavra à professora Elisabeth Fernandes, que nos vai falar sobre a importância da linguagem dos atos processuais, o caminho difícil da legal language à plain language. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite pessoal que foi feito pelo Sr. Bastonário da OSAI, e cumprimentar os meus colegas de mesa. Para mim também é uma honra estar aqui, e sobretudo é uma honra estar nesta casa, ainda que com alguma inveja, por ter sido a OSAI e não a OSAI, que está distraída com outras coisas, a tratar este tema da linguagem. Portanto, desde já estou aqui a fazer uma referência à OSAI, e estou a fazer uma crítica à ordem dos advogados, porque talvez fosse tempo dos advogados deixarem de ser tão corporativistas e discutirem estes temas. Mas, enfim, já leiremos. Antes de entrar propriamente na minha intervenção, que por uma questão, não é meu hábito, mas por uma questão de me controlar a mim mesma, trouxe de alguma forma escrita, senão isto tudo depois fica complicado, queria só dizer duas coisas antes que me foram propiciadas exatamente pela sessão de abertura, e pelo tema que ali está, digamos assim, vertido. Primeiro, não tenho nada contra o simplex, mas não gostava que isto fosse confundido com o simplex. Porque isto é mais que o simplex. Se nós confundirmos isto muito com o simplex, o que vai acontecer é que vamos ter reações negativas nesta matéria. Como já estamos a ter, basta ver as redes sociais. E porquê que eu acho que isto não deve ser simplex? Porque, de facto, nós não estamos muito bem a falar de simplificação da linguagem, nós estamos a falar da adequação da linguagem, que é uma coisa diferente. É diferente dizer que ela é simples ou dizer que ela é adequada. E, portanto, não gostava de fazer assim essa colagem a uma modernização administrativa que tem os seus méritos e existe, é vantajosa, mas que não se esgota, digamos assim, ou não pode reconduzir-se aqui a esta matéria. Dito isto, eu iria começar exatamente por tratar do tema. Eu penso estar aqui hoje por causa de uma mulher chamada Verónica. Verónica C. Não posso dizer o nome dela completo. Foi em novembro de 2016 que a Julgar Online publicou um escrito, por acaso não se chama o Estranho Caso Verónica C, mas o não, entre parentes, Estranho Caso Verónica C. O não não está lá, por acaso. Foi em novembro de 2016 que a Julgar Online publicou o escrito no qual apresentei formalmente a Verónica aos portugueses e ao poder político. Apresentá-la talvez seja um termo desadequado. É para mim, e creio que é para todos mais ou menos evidente, que todos conhecemos uma Verónica. O que me parece é que andávamos a fazer de conta que essa pessoa não existia há muito tempo. Há tanto que esta pessoa não existir, ficando invisível, no esquecimento. A míngua de poder usar a banda sonora da rapper do Porto, Capicua, na sua música, Mulher do Cacilheiro, não sei se alguém conhece, mas não se não conhecerem, eu estou lá no Google ou no YouTube, vocês vão ver o que eu quero dizer, e considerados os meus limitados dotes da escrita, para lá do, para mim, já banal discurso jurídico, vulgo articulado, escrevia então, nesse texto, que, uma sexta-feira, ao fim da tarde, já em tempo de férias judiciais de verão, Verónica C, divorciada, portadora de habilitações literárias mínimas, cidadá cabrediana, residente em Lisboa, onde presta serviços de limpeza, introduziu o seu cartão de débito num ATM da capital, com vista a retirar dinheiro com que se governaria a sua filha menor durante o fim de semana. Apesar de várias insistências, não o logrou. Na segunda-feira seguinte, ao balcão do banco, uma Verónica, confusa e preocupada, foi informada que a sua conta DO estava apenhorada. Contando-me a sua preocupação e relatando-me o que lhe havia sucedido, perguntei se não teria ela recebido qualquer notificação, qualquer papel do tribunal. Ela respondeu que não, porém, no dia seguinte, sacou do bolso da bata quadriculada que veste para trabalhar, um papel amarrotado, que havia guardado numa gaveta há meses atrás. Desdobrando, percebi tratar-se de uma injunção. Injunção antiga, notificação antiga, não é esta que a gente agora tem toda interativa, parece uma conta da EDP, não é essa. A outra, compelida a explicar porque é que não tinha dado o papel a ler quando o recebeu, respondeu que não achou importante porque não vinha de um tribunal, que não tinha percebido nada do que estava ali escrito. Explicando-lhe do que se tratava e perguntando se devia ou não algo àquela empresa que se dizia dela credora, disse que nunca lhe havia adquirido nada. Descobri que a empresa em causa tinha adquirido aquele crédito que tentava agora cobrar da Verónica, de uma ou outra, que com um ex-marido desta em tempos havia contratado sem cumprir. Dado que o limite da penhora, eletronicamente efetuada em férias judiciais, tinha sido excedido, tornava-se imperioso reagir à mesma, ou seja, deduzir-lhe a oposição. É que já não era possível deduzir a oposição à execução, porque ela tinha deixado passar o prazo. Sabíamos, porém, de antemão, que a pretensão defensiva da Verónica, já só em sede de penhora, só chegaria a ser apreciada pelo juiz depois do curso daquelas férias, atenta à natureza não urgente do processo. Ou uma penhora que lhe foi imposta eletronicamente e cuja notificação não percebeu e por isso se convertiu em título executivo. Em plenas férias judiciais, Verónica C só poderia reagir cerca de 40 dias depois. No exercício de uma das profissões que abracei à advocacia, e já lá vão mais 25 anos, sei de cor o texto formal inserido nas citações e notificações, reconhecendo nele, de modo imediato e sem qualquer perturbação ou incómodo, o preciso conteúdo das normas jurídicas processuais que disciplinam aqueles atos e os efeitos das ações e das omissões. Confesso que durante muito tempo, talvez demasiado, esta fidelização absoluta à norma jurídica processual dos atos de comunicação não me apoquentou nem me perturbou minimamente. Em retrospectiva, concluo que inconscientemente aceitei a linguagem usada naqueles atos como natural, apesar de verdadeiramente esta ser legal, vendo-a egoisticamente apenas no prisma do jurista e do advogado e dos conhecimentos técnicos habitualmente associados a quem comparte estas profissões. Para mim, essa linguagem não funcionava como uma linguagem estrangeira, como uma língua estrangeira, mas como uma linguagem comum, e julgando a realidade sem perceber a minha individualidade, particularmente derivada da minha formação e profissão, o que é um eufemismo para dizer, olhando para o meu umbigo, pressupus que todos os destinatários das citações e notificações entenderiam cabalmente o conteúdo daqueles mesmos atos e a mensagem processual que visavam transmitir. Estava enganada. A situação da Verónica fez-me ver isso de modo inequívoco. Perguntei-me então, porquê que o texto das citações e notificações judiciais e também das injunções era aquele e não outro? Nesta inquietação, julguei, num primeiro momento, existir ato governamental que tivesse, de algum modo, em algum momento, aprovado um modelo de citação e de notificação para o ato processual. Descobri que tal modelo não existe. Há modelos que as ordens podem fazer, mas aprovado e harmonizado e standardizado não existe. A mensagem das citações decorria, mais precisamente, era a cópia do conteúdo mínimo constante do artigo 227 do Código de Processo Civil e o das notificações da injunção era a cópia do artigo que referia, basicamente, que se não nos opuséssemos nem pagássemos, pura e simplesmente era aposta à fórmula executória ao requerimento de injunção. Porque era isso que dizia a notificação antes desta nova notificação. Só me resta imaginar o desconhecido autor que terá preparado os primeiros textos de citação e copiou de modo fiel a norma jurídica processual para os mesmos, convencido de que assim, e só assim, cumpriria sem desvios o sagrado conteúdo que aquele preceito desenhou para aquele lado. Dito de outro modo, a citação, e mais tarde também a notificação judicial e a notificação da injunção, incluem um conteúdo legalmente previsto nos precisos termos legais constantes da norma. O que quer dizer, simplesmente, que no ato de comunicação não está em prego uma plain language, mas uma legal language. Por isso, em vez de se comunicar que deve ser constituído advogado, se diz que se deve constituir mandatário. Em vez de se dizer que se sofre de uma dada consequência, caso não se conteste, se refere o termo culminação. E é também por causa disso que onde se podia escrever que a falta de oposição dentro do prazo legal pode determinar penhoras de bens, salários, saldos, postos bancários, etc., do notificado, se escrevia em seu lugar, a Verónica teve o condão de há alguns anos atrás ter mudado o texto das notificações do Balcão Nacional, que aquela mesma falta determinava a posição no requerimento de injunção da fórmula executória. Não é preciso ser cabo-verdeada e ser mulher da limpeza para não perceber isto. Há juristas que não sabem o que isto é. Portanto, a comunicação destinada ao réu ou ao dovedor para aqueles fins está escrita numa linguagem que, por ser legal, não está o seu destinatário necessariamente habilitado a entender. Esse aspecto nunca foi objeto de qualquer preocupação, julgando-se que a garantia do contraditório estava suficientemente assegurada pelos cuidados legais exigidos para qualquer um desses atos. Estará porventura a pensar quem me está a ouvir, mas se o citado ou o notificado não entende a linguagem legal que vá ao advogado para que este lhe a traduza. Ou ao solicitador. Queremos, porém, que este pensamento não é consentário com a ideia do processo devido que os juristas já interiorizaram e que está plasmado na nossa lei fundamental. Isto é mais ou menos a mesma coisa que dizer que não vale a pena alfabetizar por as pessoas a saber ler e escrever porque pode sempre haver um vizinho que saiba ler e escrever e que lhe lê a carta. É a mesma coisa. Portanto, a meu ver, não é assim. Recusando-me a ceder a esse tentador pensamento corporativista ainda mais intenso numa profissão massificada, tenho para mim que a citação ou a notificação têm de ser, por si próprias, sem sujeição a qualquer técnica de tradução, levar ao conhecimento do sujeito, delas, destinatários, todos os elementos necessários para que este possa optar entre contestar ou não contestar, pagar ou desir a oposição ou pura e simplesmente nada a fazer. Deve vigorar, portanto, o princípio da autossuficiência do texto que está a ser, digamos assim, transmitido. Se o citado ou notificado tiver para entender a carta que recebeu de ir a um advogado ou a um solicitador, então, meus caros ouvintes, o ato de comunicação claudicou. Fracassou rotundamente. Não podemos esquecer o evidente. A comunicação visa comunicar, ou seja, transmitir uma dada mensagem entre um remetente e um destinatário. Os atos de comunicação são recetícios, mas materialmente receitícios. Em quearemos isto, no nosso país, comunicam-se atos processuais destinados pessoalmente aos sujeitos processuais, nos precisos termos em que escrevem normas jurídicas. Ora, se esta constatação já é estranha, embora perplexamente aceite, sem oposição ao repúdio, por todos os operadores judiciários, os níveis de preocupação aumentam consideravelmente quando estes atos de comunicação já não têm apenas como origem um tribunal, mas um balcão. E quando é patente que apesar da elevada taxa de alfabetização da população, se terá de convir essas expressões e conceitos legais utilizados nas citações ou notificações em causa ainda não entraram no coagulário comum dos cidadãos, apesar dos esforços de alguns meios de comunicação social. E não são, por estes compreendidas de todo, como aliás bem o ilustram, os resultados do inquérito que os alunos do mestrado de Direito Judiciário da Escola de Direito Anunciado do Minho promoveram em 2015. Desse inquérito, em que a cada inquirido não jurista era dado a ler o texto da citação e da injunção da altura, pedindo que explicassem o que entenderam das mesmas, resultou que de 292 inquiridos, 214 não compreendiam a antiga notificação da injunção, 117 não compreendiam o texto da citação e 190 desconheciam mesmo o que é o mandatário judicial. Esses mesmos resultados são ainda representativos de que as mais elevadas habilitações literárias de alguns dos inquiridos nem sempre ajudam, ao contrário do que se poderia a partir de intuir no entendimento correto da mensagem judicial que pretende ser transmitida por aqueles atos de comunicação. Verónica C., tal como a descrevemos no início deste texto, não percebeu a responsabilidade e o perigo decorrentes daquela notificação, pois para ela, como para uma grande maioria de cidadãos, mesmo os mais letrados, nenhum mal pode vir de um balcão, desconhecendo que a omissão em que involuntariamente incorreu viria a fazer com que, ao requerimento de injunção, venha a ser aposta uma fórmula executória que legitimou naquele fim de semana, à tarde, esta ficassem em um tostão no bolso. Conferir efeitos combinatórios a uma citação feita nestes termos, ou que um património possa ser agredido nestas circunstâncias, é admitir que a efetivação do processo equitativo se basta entre nós com uma camada de tinta superficial. E mais grave é ignorar que o sistema se encontra estruturado no pressuposto de que as atuações dos sujeitos processuais são voluntárias. O sistema, tal como está, parece bastar-se com que o destinatário tenha formalmente recebido em suas mãos a citação ou notificação, sendo irrelevante na concretização dos efeitos processuais drásticos implicados que a tenha efetivamente entendido. Dito outro modo, a suscetibilidade da mensagem essencial vertida no texto da citação ou notificação ser compreendida pelo seu destinatário é perfeitamente irrelevante ou só acidentalmente releva. Um sistema em que o citado ou notificado apenas por mero acidente de percurso compreende a mensagem que o tribunal ou uma outra qualquer entidade lhe quiseram transmitir só hipocritamente pode ser integrado no pódium dos processos equitativos. As citações e as notificações são atos de comunicação de uma mensagem processual habitualmente relacionada com a necessidade ou faculdade da prática de um ato necessários ao curso e avanços do processo e que por conseguinte têm a natureza recetícia. Os atos processuais de comunicação submetidos a pessoas que deles poderiam ser os naturais destinatários destinam-se de uma forma geral a facultar o exercício do contraditório no processo judicial ou injuntivo em curso de modo a que aquilo contra o qual foi deduzido a uma qualquer pretensão possa influenciar o juiz ao qual foi submetido à apreciação da mesma mediante a dedução de factos a solicitação da produção de provas e tentando assim impedir a prolação de uma decisão desfavorável ou imediata constituição de um título executivo. No sistema processual nacional aqueles atos não se destinam apenas a dar a conhecer a possibilidade do exercício tempestivo de um ato processual. Um sistema processual que como nacional divide as formas processuais em compartimentos de tanques transforma a generalidade das faculdades processuais em ônus e o réu regularmente citado não tenha faculdade de contestar mas o ônus de o fazer sob pena de não o fazendo os factos alegados contra si ficarem admitidos ou confessados permitindo que o tribunal profira a sua decisão partindo em exclusivo da versão dos factos ou da narrativa do autor não pode pactuar com citações e notificações feitas em linguagem legal do mesmo modo o devedor notificado pelo credor mediante o balcão nacional de injunções não tenha faculdade de deduzir a oposição mas o ônus de o fazer só pena de não o fazendo permitir a constituição contra si de um título executivo que representa o acertamento da obrigação o montante da mesma e legitima que de imediato se comecem a praticar atos coativos no património destes se não desefetivar o direito de crédito ora se a esmagadora para a maioria dos casos exercer o contraditório não é uma faculdade mas é um ônus haveremos de convir que os atos que comunicam um dado sujeito processual é só nos se revestem de particular importância pois é deles que depende do funcionamento cabal do sistema processual assente na relevância processual de omissões mas apenas das voluntárias de uma maneira geral a realidade normativa do processo demonstra que o legislador reconhece a importância central de tais atos para o exercício do contraditório no que em especial ao ato de citação diz respeito esta vem detalhadamente regulada nos artigos 219 e 246 do CPC é aliás um dos atos se não mesmo o ato mais especificamente regulado pelo CPC a forma a forma da citação o conteúdo as várias modalidades as diferenças observadas entre uma citação afetada uma pessoa singular e uma pessoa coletiva tudo isto está regulado no Código de Processo Civil portanto é um ato importante no que se refere especificamente ao conteúdo da citação disponho número 1 do 227 que esse mesmo ato implica a remessa ou a entrega ao citante do duplicado a petição inicial a cópia dos documentos que a acompanhem comunicando se fica citado para a ação a que o duplicado se refere indicando o tribunal o juiz a secção decorre o processo se já tiver havido distribuição acrescenta-se ainda nesse mesmo ato o prazo dentro do qual se pode oferecer defesa a necessidade do patrocínio e as comunicações em que incorrem caso de rebelia o preceito em causa estabelece em suma um conjunto de informações essenciais que deve ser transmitido ou citando para que a citação não enferme de nulidade que possa ser arguida nos termos do artigo 191 do CPC o artigo em causa diz-nos que estes são os elementos essenciais não nos dizem que nós tínhamos de copiar isto para uma citação ou para uma notificação mas será que apesar de todos estes cuidados a citação cumpre sempre a sua função como vimos e estamos a pensar na Verónica mas não há apenas uma Verónica não para uma esmagadora maioria dos seus assinatários a citação e a notificação estão escritos numa língua estrangeira a língua dos juristas o idioma do direito tem de ser assim não não tem de ser assim quais são os principais problemas que nós se pegarmos num texto de uma citação ou de uma notificação detectamos textos demasiado grandes parágrafos demasiado grandes isto já não tem a ver provavelmente com a linguagem do direito mas tem a ver com o facto que eu tenho de fazer com que a pessoa queira ler a citação não que tenha medo da citação portanto parágrafos enormes intercalados com normas jurídicas nos termos do artigo tal segundo não sei o que a linha I do número 2 do artigo não sei das quantas e utilizando a prefeitura do CPC do CPPT do CPTA aquilo parecem partidos políticos há muita gente e para além disto tudo uma linguagem muitas vezes agressiva um discurso agressivo quando a mensagem até é friendly e a juntar isto tudo é uma linguagem hermética porque se copia a norma jurídica e o legislador às vezes faz um esforço por escrever bem outras vezes não mas enfim mas mesmo quando escreve muito bem escreve muito bem para juristas mas não está a escrever bem para o leigo portanto se nós copiarmos o que lá está é óbvio que a mensagem pode ter lá tudo mas não tem lá nada se a concreta pergunte mas tem de ser assim? já estávamos a ver que não senão estaremos aqui hoje se a concretização do processo equitativo se compadecesse com o tempo necessário para formar os cidadãos desde que tenha reidado na aproximação ao significado da linguagem judiciária que diretamente pode determinar o exercício de direitos processuais poderíamos começar já por defender que a iliteracia jurídica sendo a causa destes males deveria ser combatida com alguma formação nos bancos das nossas escolas é capaz de haver muita coisa que se está a dar nas escolas que não é necessária mas era capaz de ser importante a um aluno saber o que é um tribunal saber o que é um juiz saber o que é uma advogada saber o que é a presunção de inocência nomeadamente em tempos em que os tribunais são ameaçados por falta de independência tanto convinha que os pequenotes começassem a saber o que isto era e não é fácil porque eu tenho um sobrinho que o meu marido é juiz eu sou advogada e é difícil explicar-lhes o que é que é um juiz e o que é que é um advogado portanto não é fácil não estamos a dizer que esta tarefa é fácil sem prejuízo se valorar esta forma de resolução o problema exige sob pena de inconstitucionalidade e de violação do artigo 6º da convenção europeia dos direitos humanos uma medida mais urgente ou seja seria muito bom começarmos pela escola mas isso vai demorar tempo pressupondo que há um pacto de regime em que não se muda esse programa da escola durante 20 anos talvez daqui a 20 anos tivéssemos resultados mas como isso é capaz de não acontecer a medida além de urgente se calhar vai ser a definitiva a mesma passa essa medida urgente por transmitir para a linguagem comum a linguagem legal refazendo desde o início os longamentos standardizados mas em alguns casos discrepantes conteúdos das comunicações de modo que sem perder de vista a exatidão do conteúdo essencial querido por lei este se faça compreensível por qualquer cidadão podemos acrescentar médio se bem que deixem-me só dizer eu agora já não ponho em lado nenhum médio porque as pessoas sentem-se ofendidas se eu disser a uma determinada pessoa que um médico dentista médio não teria agido assim eles respondem-me que eu estou a insultá-los obviamente mas na acusação não pode haver muita simplificação às vezes tem mesmo que ter conteúdos verídicos as citações e as notificações têm rapidamente de deixar de ser um copy-paste dos preceitos legais para cuja compreensão e interpretação os cidadãos não estão habilitados ou preparados nem têm de estar e para demonstrar que não se conforma com este resultado devem como já se fez em tempos entre nós no domínio dos escritos legais e já ouvi hoje que se vai voltar a fazer e seguindo digamos assim a administração Obama com o Plan Brighton Act de 2010 criar um texto substitutivo do legal para comunicações judiciais em linguagem comum o caminho é fácil não é não é porque não é fácil adequar a linguagem ao cidadão sem perder rigor por isso é que foi mais fácil passar nenhum funcionário judicial se vai pôr a inventar nenhum agente de execução se vai pôr a inventar porque pode não estar a ser rigoroso e depois a culpa é dele que tivesse passado a lei portanto compreendemos porque é que toda a gente passa a lei é difícil isto mas o caminho é difícil mas já começou a ser empreendido em 2016 penso eu a administração da justiça alterou a notificação da injunção para alguns que aqui estão são tão nobres que se calhar acham que aquilo foi sempre assim mas não foi a notificação recebida pela Verónica é hoje mais clara transparente direta intuitiva e até interativa fosse ela assim antes e talvez não tivesse sido parar ao fundo da gaveta e da sua bata de trabalho e a Verónica é responsável por isto há perigos neste caminho? há como qualquer tradução esta também só é boa se for fidedigna não pode perder-se informação ou dar-se informação errada porque se usou uma linguagem comum na tentativa de descodificação da linguagem do direito tal significa que tradução ou seja a passagem da legal language para o plain language nos atos de comunicação processual típicos tem de ser aprovada pela administração da justiça podendo receber contributos de variadas áreas do saber por exemplo dos psicólogos e devendo ser testada junto de vários operadores julgo que a ordem dos advogados poderia e deveria ter aqui um papel central não devendo deixar que outrem como por exemplo esta ordem profissional e tomasse a dianteira unindo-se a esta ou pelo menos agora unindo-se a esta no desiderato nacional claro que tal como se cede no seio da igreja católica haverá sempre alguém que irá apoginar pela recuperação da santa missa em latim e de costas voltadas para os fiéis num regresso saudosista ao concílio de Trento e numa tentativa de apagar o concílio Vaticano II sei bem que a linguagem é cara ao direito e que este criou o seu próprio idioma e com ele os seus ritos e formalismos que podem desempenhar e certamente desempenham uma função e até podemos admitir que a justiça tais como as mulheres devem saber guardar algum mistério não se trata porém de descaracterizar os atos processuais de os tornar menos rigorosos e mais simplistas trata-se é de enviar notificações e citações que efetivamente levem a mensagem central aos seus destinatários de modo a que estes avisadamente decidam o que fazer em concreto em suma de atos processuais que obedeçam ao princípio da sua própria eficácia e cumpram a função que justifica a sua existência ninguém duvida que o princípio segundo o qual o desconhecimento da lei a ignorância ou a má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento nem isenta as pessoas de sanções deles estabelecidas mas temos de assim como no direito civil se questiona digamos assim se esse artigo 6 do código civil pode continuar a ser lido hoje como era lido há 50 anos porque nós hoje não temos direito comum temos um direito técnico quando temos um direito comum nós podemos dizer desconhecimento da lei não conhecia não sabia que havia uma lei que dizia que quem matar é punido mas quer dizer mas é direito comum que a vida é fundamental e que não serve matar não é? faz parte mas quando a lei começa a ser demasiado organizativa digamos assim e não é evidente para a própria comunidade se calhar o princípio merece uma atenuação o mesmo acontece também com a linguagem judiciária se os mesmos não estão escritos numa linguagem que ainda que juridicamente relevante seja partilhada pela comunidade como uma evidência latente pode não ser possível censurar um sujeito processual que omitiu um comportamento por não ter entendido o que lhe foi transmitido assim apesar do princípio para garantir a eficácia da lei nomeadamente as normas imperativas não é tudo irrelevante a forma como as normas estão escritas do mesmo modo para garantir a eficácia do próprio sistema de justiça também não é irrelevante a forma como os atos processuais neste caso as notificações as citações mas também as sentenças e os articulados vão sendo escritos o próprio sistema reconhece isso e aliás mais do que isso exige isso por isso é possível espontáneo ou provocadamente aperfeiçoar os articulados e o juiz pode pedir esclarecimentos às partes por isso se admite ainda que em termos hoje completamente errados pedidos de esclarecimento a decisões judiciais porém nunca até há pouco tempo o sistema se tinha preocupado com a escrita dos atos de comunicação dos tribunais designadamente com aqueles que têm como destinatários cidadãos comuns talvez tenha sido assim porque o processo ainda é considerado secundando a visão de Jesus Cristo num diálogo com o processualista Castro Mendes como um ato de escribas e fariseus pelo que se alguém não o souber será glorificado mas o processo em especial o único processo relevante que é o justo é um facto jurídico que vai muito mais além das fórmulas dos modelos e dos rituais e não pode continuar a ser menorizado como um conjunto de advertências oucas de sentido como as que se vão fazendo às crianças como o capa imputável ao advogado em o processo de Kafka esta realidade tem de estar subjacente na atuação de todos aqueles que desempenham funções no processo com particular ênfase nos juízes nos advogados nos solicitadores e nos agentes de execução em particular os agentes de execução porque estou nesta casa vou falar disto desempenham por delegação legal a prática de atos de comunicação da maior importância para não dizer verdadeiramente centrais para a eficácia do sistema processual mas também para a garantia da tutela do direito fundamental previsto no artigo 20 da constituição e no artigo 6 da convenção europeia dos direitos humanos a sua tarefa não é toda uma tarefa menor em certa medida diria eu é uma das mais importantes do processo deles depende que o sistema processual tal como está organizado funcione de modo justo e equitativo devem por isso os mesmos exigir estar na sua atuação em sintonia com essa função quem tem a seu cargo estas funções tem de gozar de um estatuto que garanta a imparcialidade e agora tal como o senhor secretário de estado vão me permitir fugir um bocadinho ao tema não pode continuar a ser nomeado o agente de execução pelo exequente ou pelo autor e ser apenas livremente destituído por este este sistema faz pregar de forma absolutamente inadmissível no meu entender as garantias das partes nos processos dignadamente daquelas que se opõem ao autor e ao exequente o sistema potencia e permite que o exequente faça uma pressão enorme sobre o agente de execução pressão à qual este para se salvaguardar a sua autonomia económica não pode por vezes resistir e combater à primeira vista é um sistema friendly do agente de execução mas por favor não se iludam bem vista das coisas não o é porque não dignifica a função pública que estes desempenham e que justifica a sua criação e manutenção talvez esta ação de formação dê um modo para a discussão de um tema que eu sei ser politicamente incorreto em particular quando toco nele na casa dos agentes de execução mas alguém tende o dizer e o meu maior defeito é às vezes não conseguir dizê-lo sem que o visado possa querer exercer o controditório este é portanto o local certo para falar disso um dia estou certo disso também voltaremos ao tema é tempo de terminar em 2016-2017 o ministério da justiça solicitou estudos sobre a linguagem judicial e encomendou que se ensaiasse a tradução das notificações e citações típicas da justiça administrativa e fiscal e é por isso que neste momento estão a preparar-se novos templates destinados a citações e notificações dos mais variados tipos generalizados agora para a dita justiça comum por isso há bocado quando disse que é difícil traduzir digo com conhecimento de causa porque eu fiz uma tentativa de tradução e bem vi que é muito difícil fazer e que se hoje voltasse a ensaiar outra tradução do mesmo ato provavelmente faria uma coisa diferente muito brevemente creio que no verão deste ano mas a senhora secretária de estado o dirá considerando o prazo de contratação e poderão existir templates em linguagem clara devidamente harmonizados uma vez que foi lançado um procedimento para a aquisição destes serviços pelo ministério da justiça a iniciativa é de eneltecer e de abraçar de facto muito se tem escrito e falado sobre as preocupações com a celeridade da justiça ou se preferir com a circunstância dos tribunais demorarem mais tempo do que o razoável para decidir inversamente muito pouca preocupação efetiva se deteta no que é a efetivação das outras dimensões igualmente importantes do due process o desafio do processo do século XXI estará em lograr que aquela dimensão temporal se cumpra sem que se atropelem inconsciente ou conscientemente garantias processuais em especial o contraditório o que significa que apesar de se poder compreender que o interesse do credor e portanto também da economia nacional beneficia a rapidez com que se obtém um título ou uma decisão judicial e do direito da ação deste exigir que o tempo razoável constitucionalmente previsto se cumpra se ter também de cuidar que esse direito não pode ser conseguido através do aproveitamento de omissões processuais e voluntárias que permitem a formação daquele título ou conduzem a uma decisão desfavorável por falta de contestação dito de outro modo o direito de ação não pode ser logrado à vista do direito de defesa pois à custa do direito de defesa pois ambos são facos do mesmo direito fundamental o direito à tutela judicial de resto se se aprecia tanto como se invoca e apregou à procura da verdade material não importa agora a que realidade nos estamos a referir aqui o processo não pode ser permeável a produção e proliferação de decisões tomadas com base em omissões de comportamento de sujeitos processuais envolvidos que se evidenciam como completamente involuntários esperemos pelos novos templates e continuemos a discutir um dia destes ou quem sabe já de seguida a linguagem dos articulados e das decisões judiciais muito obrigada por me terem ouvido Muito obrigado Sr. Professor Elisabeth Fernandes de facto parece-me que não podíamos estar mais de acordo com o mote de adequar com rigor os textos das comunicações judiciais da forma a que o cidadão possa compreender isso a dificuldade aqui é mesmo a do rigor não vão depois os mandatários advogados ou solicitadores de lei ter que dizer essa citação está mal feita porque não diz exatamente não é expressão correta que deriva da lei percebemos todos aqui a dificuldade muito obrigado também pela exposição que nos trouxe e sem mais até porque o tempo urge e queremos continuar nestas sessões de trabalho a ouvir vamos passar aqui a palavra ao Sr. Dr. Juiz Conselheiro José António Moraes Lopes que vai desenvolver o tema construção e compreensão das decisões judiciais também uma questão de cidadania faz favor Muito obrigado Sr. Dr. Bom dia a todos eu gostaria antes de mais de agradecer o convite ao Sr. Dr. Razen meu querido amigo de há muitos anos noutras lides noutras áreas o convite que me fez e o desafio que me fez para trabalhar e discutir nesta sessão e nesta mesa uma matéria chata que nem normalmente ninguém gosta muito de tratar mas que é fundamental e antes de iniciar propriamente aquilo que vou dizer gostaria de referir que se trata como aliás disse a Sra. Professora Elisabeth Fernandes nesta matéria de um caminho que está a percorrer há muitos anos mas é um caminho de pedras é um caminho que é difícil que é lento que é cuidadoso que às vezes obriga a umas quedas a partir uns pés e tal mas que como qualquer caminho de pedras é um caminho gratificante e tem que ser feito porque se não for feito certamente nunca chegaremos a lado nenhum e portanto quem é danista há alguns anos sobre esta matéria tem exatamente essa consciência e é com base nessa consciência que eu vou falar brevemente sobre uma questão que a Sra. Professora referiu na sua parte final e que tem a ver com a construção das decisões judiciais ser também uma questão de cidadania e qual é a consequência disso mas também dar-vos um exemplo e dar-vos um exemplo que porém muito poucos conhecem o que é bom sinal porque é sinal como serão propriamente clientes do Tribunal de Contas nomeadamente de responsabilidade financeira porque quando irão verificar há já alguns exemplos de como as coisas podem ser modificadas e portanto o que eu vou falar sinteticamente é um pouco mais de 15 minutos talvez nem tanto dar-vos uma visão global sobre o que é isto construir decisões judiciais ser também um problema de cidadania como irão ver e a questão que eu começaria por se identificar como qualquer boa prática tem que ser sustentada numa teoria enfim tenho essa perspectiva há muitos anos em que um bom prático seja ele qual for primeiro tem que estudar e tem que saber do que é que está a falar quando vai trabalhar no seu MET nas suas funções tem que ter atrás de si uma boa teoria e a parte da construção das decisões já há muitos anos que é sustentada numa dogmática própria nomeadamente em países que têm esta dimensão muito sustentada no caso dos Estados Unidos onde há obras sobre como é que os juízes escrevem sentenças onde há obras como como é que se devem escrever as sentenças e na Europa também isso hoje em dia é uma prática muito normal que também como sendo uma prática normal noutros países deveria ter sido uma prática seguida em Portugal no âmbito da formação dos juízes e não tem sido com essa premência ou seja há aqui uma espécie de oásis dogmático no que respeita à parte da construção das decisões judiciais da linguagem jurídica etc do modo como é que isto se aplica enfim poderíamos identificar esses oásis mas não passam mesmo disso ao nível histórico de oásis na parte da formação mas tem-se dado um reduzido uma reduzida importância a essa matéria essencialmente porque também partimos de uma adunção processualista extremamente formalista que sempre entendeu o direito nomeadamente o direito processual como uma perspectiva autopoética ou seja onde os cidadãos não interessavam para nada interessavam eram uma espécie de sujeitos secundários no processo porque o processo era uma coisa de alguém que estava no tribunal nomeadamente os juízes os advogados os solicitadores o cidadão enfim estava lá por primeiro acaso enfim não era propriamente ele que importava muito e portanto esta esquecer esta dimensão que curiosamente está na Constituição ou seja os tribunais exercem a justiça em nome do povo as decisões judiciais têm que ser fundamentadas isto está na Constituição não está apenas nas leis está na Constituição e portanto isto permite que os cidadãos controlem o exercício da função judicial esta dimensão muitas vezes esqueceu-se ao longo dos anos nas construções processuais e na formação muitas vezes das pessoas que têm que fazer estas matérias e se isto por exemplo a nível da jurisprudência a jurisprudência não tem apenas como efeito resolver os casos concretos essa é uma função essencial é resolver os casos e os litígios também estabilizar a paz jurídica isso é um jargão que nós temos mas também permitir que as pessoas que os cidadãos sementem os seus valores jurídicos e saibam onde é que andam em que país é a questão qual é os deveres e os direitos que têm e o que é que os tribunais pensam disso e o que é que os cidadãos pensam da interpretação do direito porque é isso que os vai fazer depois mudar e orientar a sua vida pessoal e portanto para além disso os próprios cidadãos podem questionar o modo como os juízes aplicam a lei através dos meios formais e informais através da comunicação social enfim isto é um princípio fundamental que conforma a confiança das pessoas nos tribunais e é a base da legitimação do próprio sistema judicial ou seja este primeiro dois minutos foi apenas para vos identificar que efetivamente estamos a falar de uma coisa muito séria estamos a falar da compreensibilidade das decisões da sua relevância na vida concreta das pessoas e no modo como o Estado tem que também ele próprio orientar a sua atividade diária política em função das próprias decisões judiciais agora o direito quer-se efetivo porque senão não interessa para nada não vale nada e portanto o direito precisa de mecanismos que permitam tornar efetiva essa transmissão dos procedimentos e a disponibilidade das decisões judiciais e no fundo tornar amigável o conhecimento do sistema judicial e a sua concreta utilização pelos cidadãos Ora bem este primeiro tópico ou deste primeiro tópico julgo que estaremos todos de acordo passaríamos para um segundo que tem a ver com a própria construção das decisões sabendo que o objetivo das decisões é resolver os litígios e restaurar a pós-jurídica e independentemente dos vários códigos enfim todos eles têm às vezes umas perspectivas ligeiramente diferentes o processo civil tem uma o processo penal tem outra o processo tributário tem outra o administrativo mas as sentenças são mais ou menos iguais em todo lado mais coisa menos coisa mais artigo menos artigo enfim não há grande diferenciação sobre isto e sobretudo os requisitos estruturais da sentença e a sua construção assenta num procedimento público contraditório intersubjetivo sustentado numa dimensão argumentativa e que é uma espécie de espinha dorsal de todo o processo e que é igual em todas as formas processuais e que permite depois que os cidadãos compreendam as decisões e compreendam porquê que o tribunal decidiu daquela forma e não da outra no fundo as razões pelas quais foram dadas e que o tribunal deu para condenar aquela pessoa absorver a outra condená-lo numa determinada forma enfim dar razão ao Estado num processo administrativo seja o que for essas razões têm que estar de uma forma clara explicitadas ainda sobre esta matéria e pegando um pouco no que disse a senhora professora há também a questão da linguagem utilizada que é fundamental no processo de construção da decisão é evidente que o discurso jurídico é um discurso que obedece a canons de terminologias próprias que não pode ser e bem simplificado muitas vezes ou pelo menos mas pode ser adequado agora tem mas não pode ser substituído o princípio da produção de inocência é o princípio da produção de inocência o princípio qualquer um daqueles princípios fundamentais do processo são aqueles não são outros têm aquele conteúdo não podem ter outro e portanto às vezes é difícil fazer passar às pessoas o que é que isto quer dizer mas isto provavelmente tem que ser feito assim como tem que ser feita a perceção na construção de uma decisão da sua dimensão narrativa ou seja a decisão tem que ter um princípio um meio e um fim e tem que obter um astrologismo judiciário mas tem que ser perceptível tem que ser compreensível e portanto esta capacidade que nós estamos a ver todos os dias na literatura também tem que ser levada em consideração com as devidas adaptações normalmente nas decisões judiciais de igual modo o problema na construção muitas vezes tem a ver com o excesso da linoagem e com a prolixidade dos textos produzidos onde o jargão as formas dos rituais são muitas vezes capas de qualquer coisa que não deve existir mais do que a realidade que devem consagrar e que muitas vezes sendo vazias de conteúdo acabam é por complicar finalmente ainda sobre esta matéria e estou só a falar em termos tópicos o conhecimento público das decisões é fundamental para todos os cidadãos discutir-las questioná-las vincular e discutir-las publicamente é uma forma fundamental das pessoas perceberem o direito que têm eu recordo faço apenas um parágrafo há muitos anos há mais de 30 anos que um grande jornal inglês The Guardian trazia todos os sábados na última página para quem leu tinha várias decisões dos tribunais de alguns tribunais ingleses sobre questões essenciais todos os sábados sem comentários muitas vezes outras vezes com pequenos comentários porque eram decisões que importavam para o cidadão que importavam que tinham reflexos teóricos reflexos práticos na vida diária das pessoas e portanto é preciso também que quando se publicitam as decisões se tenha em consideração que estas são e têm um reflexo para além das duas partes que estão envolvidas em regra no processo nós temos por exemplo a nível do IGFES a publicitação da maior parte das decisões enfim num site a nível formal estão lá a maior parte das decisões mas há outros que não estão mas não é disso que estamos a falar estamos a falar muitas vezes da ausência de um estilo próprio que permita ao tal cidadão médico que a senhora doutora referiu e muito bem embora é criticamente mas que é aquele que efetivamente muitas vezes vai ter que perceber as decisões e vai ter que as discutir e hoje cada vez mais nos fóruns sociais nas redes sociais é preciso que as pessoas perceiam isto e o que é que nós constatamos constatamos que nos tribunais superiores e agora estou só uma referida apenas aos tribunais superiores portugueses naturalmente as decisões que nós não têm nenhum estilo comum a letra que é publicada é sempre diversificada varia essa letra consoante o grau de miopia dos juízes que a faz se for um juiz que tenha pouco o grau de miopia normalmente põe um PIC-12 se for um que tenha um grau de miopia maior põe o PIC-14 e já havia algumas com PIC-16 e há uma decisão que tem 50 ou 60 páginas quando poderia ter só 10 o estilo o espaçamento entre linhas é completamente diferente mesmo no próprio tribunal não há uniformização da maior parte das decisões de todas as decisões no fundo nada é previsível para quem acede ao site da DGSI ou do ICOFES e vai buscar o acordo na relação do Porto ou do Superior Tribunal de Justiça ou seja do que for ou do Coimbra e aparece-lhe como uma sentença às vezes enfim com letras com espaços enfim e estou só a falar do estilo não estou a falar do conteúdo completamente diversificado por exemplo utilizando notas de rodapé torto e a direito em termos muitas vezes hermenêuticos erradamente utilizadas que confundem o leitor e quem vai me ler entre o que é a necessidade às vezes ter que se dar um óbvio cardíaco naturalmente para fundamentar uma decisão e ao contrário muitas vezes é apenas um floreado desnecessário completamente inexistência por exemplo a extensão dos relatórios em algumas áreas nomeadamente no administrativo em que muitas vezes o relatório tem 30 ou 40 páginas numa sentença que tem 50 e portanto o relatório tem 2 terços da decisão os factos provados tem mais um bocadinho e depois o setar decisões tem 2 páginas nós acabamos por perceber mas afinal porquê que o tribunal utilizia desta forma há de ter decidido bem certamente mas eu não sei porquê mas decidiu bem mas não se sabe porquê o jargão utilizado é pouco compreensível no fundo tudo isto muitas vezes esconde a ausência de substância de quem decide isto é grave isto é grave isto não pode e não deve acontecer naturalmente esta crítica que estou a fazer julgo que é uma crítica que decorre da análise que foi feita e que eu faço e que portanto isto tem consequências às vezes trágicas nós vimos recentemente por exemplo excessos de linguagem em algumas decisões judiciais que vieram a público que naturalmente ainda que a decisão estivesse corretíssima mas o que foi escrito e o modo como foi escrito acabou por deslegitimar completamente a própria decisão isso é trágico para o sistema nacional de justiça para os cidadãos porque vêem às vezes um juiz a escrever uma coisa que pura e simplesmente não devia lá estar embora a decisão até estivesse correta naquilo que foi a sua fundamentação e portanto é preciso com base neste relatório tópico fazer alguma coisa e é preciso fazer alguma coisa e é isto que eu tenho tentado andar a dizer há alguns anos é preciso fazer alguma coisa mais do que alterar a linguagem técnica específica que é difícil que é difícil que às vezes não é fácil mas nós podemos por exemplo melhorar a redação dos textos e facilitar a compreensão das coisas através de alterações nomeadamente na parte do estilo do modo como escrevemos as decisões eu vou-vos dar um exemplo nós hoje temos aquilo que se chama um processo de cross fertilization das decisões judiciais que é isto é uma coisa muito simples que é a intercomunicação obrigatória entre decisões dos tribunais superiores por exemplo da União Europeia Tribunal de Justiça da Unidade Tribunal Europeu dos Direitos de Homem e os tribunais perseguidos ou os tribunais nacionais porque nós somos obrigados a seguir alguma jurisprudência europeia e portanto temos que seguir também essa jurisprudência e portanto temos que ter alguma uniformidade no modo como decidimos e basta por exemplo olhar para algumas decisões destes tribunais para verificarmos que algumas delas são complexas mas normalmente são todas e todas estas decisões quer o Tribunal Europeu dos Direitos de Homem quer o Tribunal de Justiça obedecem a requisitos próprios muito claros a estilos muito claros a estilos que não sofrem dúvidas ninguém sabe ninguém tem dúvidas quando abre o clique do site do Tribunal Europeu ou do site do Tribunal de Justiça e vai buscar uma decisão seja qual for um acordo não vê a tal diferenciação de miopias entre os juízes que eles escrevem não vê ponto as decisões são todas iguais no Tribunal Constitucional em Portugal também temos isso não vê o tipo de diferenciação de letra não vê o tipo de diferenciação de espaços não vê nota de rodapé não vê argumentação teórica que vai para além do argumento jurídico que está a ser discutido isto ocorre não é por via da obra e graça do Espírito Santo isto decorre num processo de harmonização claro direto feito de autorregulamentação dos próprios tribunais enfim nós temos poder-vos-ia citar não vou agora perder tempo com isso em tribunais canadianos em tribunais norte-americanos guias elaborados pelos próprios tribunais manuais de como é que se elaboram sentenças o que queria dizer é que há aqui uma exigência de autorregulação clara que é fundamental para que as decisões para que as decisões sejam conhecidas discutidas e naturalmente não se está a questionar o mérito de cada uma das decisões mas que sejam de tal modo perceptíveis por todos que possamos ter uma justiça para todos e rapidamente vou terminar dizendo o seguinte há aqui um caminho que está a ser feito e no tribunal de contas e agora vem a dimensão provavelmente de informação que tentámos fazer no tribunal de contas sobre isto em 2014 num plano trienal para 2014 e que continuou entendeu-se no tribunal que era preciso fazer alguma coisa porque efetivamente tínhamos todos os colegas da primeira secção na altura graus de miopia diferentes tínhamos todos olhávamos para uma decisão e a decisão de uma colega tinha um estilo a minha tinha outra a do outro o colega tinha outra e às tantas aquilo era uma confusão desgraçada e o que é que fizemos propusemos ao tribunal à direção ao senhor presidente e o tribunal fez uma uma norma interna no fundo uma norma de produção documental em que chegámos a um consenso de autorregulação insisto de autorregulação não foi fácil porque muita gente não queria mudar a sua maneira de escrever a sua maneira de trabalhar houve muitas incopriações houve resistências naturalmente houve aqui às vezes até pessoas que achavam que não tinha nada que mexer nesta matéria porque estavam a entrar no âmbito da independência judiciária que não estava como é óbvio não tem nada a ver com a independência judicial agora era possível criar modelos de decisão e foi o que fizemos e fizemos num debate não vou agora explicitar isso está publicado aliás no próprio site do Tribunal de Contas no despacho 30.04 no Tribunal de Contas da Direção Geral e permitiu-se apenas fazer isso desde logo só para ver coisas tão simples como isto as decisões têm todas hoje o mesmo tipo de letra o mesmo também de letra o mesmo espaçamento entre linhas um corpo de decisão em que toda a matéria doutrinal tem que estar no próprio corpo do artigo e não pode estar em notas de rodapé que têm às vezes mais texto do que o próprio texto isto é pura e simplesmente não pode ser não se utiliza em regra o sistema de notas de rodapé estruturamos a forma e o conteúdo de modo a que se permite identificar sempre aquilo que é importante todos os parágrafos são identificados e o que é que acontece quando se vai citar um acordo do tribunal nós não vamos citar o acordo todo às vezes o acordo tem 7, 8, 10, 20 questões e o que interessa é uma das questões e portanto para citarmos o acordo citamos o parágrafo do acordo que no caso concreto se vai trabalhar sei lá se estamos a falar sobre um problema da responsabilidade financeira ou sobre a autoria da responsabilidade financeira vamos buscar o acordo X que referiu isso mas vamos buscar o parágrafo 5 do acordo X onde se diz isso e para o cidadão é muito mais simples porque vai imediatamente buscar aquilo que lhe interessa e não propriamente buscar uma sentença toda que muitas vezes não tem interesse nenhum para o seu caso concreto fizemos outra coisa também que é fazer e adequar as decisões em função da sua própria diferenciação as decisões são todas diferentes há processos no caso de contas ligeiramente diferentes tipos processuais vistos de multas etc no caso do processo civil há processos sumários sumaríssimos enfim essas coisas todas e naturalmente tem que haver um princípio da diferenciação entre as decisões no modo como são construídas de decisões de juiz singulares juiz coletivo e portanto foi isto que nós fizemos e que ainda recentemente tivemos que também alterar já esta primeira versão até por via das alterações estratégicas no âmbito da comunicação do tribunal utilizando os cabeçalhos o número o próprio número do acordo etc etc sem pôr em causa o processo de harmonização mas o que se tentou fazer foi exatamente permitir que as pessoas gostem ou não das decisões critiquem-as ou não mas saibam aquilo que está a ser decidido e julgo que é esse caminho que é importante e julgo que é esse caminho que é lento enfim que não 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 é nada simples mas que tem que ser feito mas que tem que ser feito e termino termino como começou a senhora professora Maria Elizabeth Fernandes não é Maria também é Maria não sabia a minha parte a doutora Elizabeth Fernandes que era agradecer e sublinhar a ousadia a ousadia positiva do Sr. Bastonar e da Ordem dos Felicitadores para discutir isto porque também eu não vejo nem o Conselho Superior de Administratura nem o Conselho Superior vi já a Associação dos Senhores Juízes dos Senhores Juízes dos Senhores Juízes e Fiscais trabalhar isso mas não o Conselho Superior dos Senhores Juízes de Administratura e Fiscais o próprio Ministério Público não vejo ainda a ninguém preocupar-se com isso enfim provavelmente as pessoas acham que isto são coisas menores eu confesso que acho que acho que isto não é nada menor e o caso que a senhora referiu é sintomático porque são os cidadãos que estão aqui em causa são as pessoas e é no fundo a perceção do modo como nós trabalhamos e o impacto da justiça na confiança das pessoas foi e é muitas vezes e no ano passado nós tivemos dois casos trágicos não opinião pública de duas decisões judiciais não vou dizer quais são que todos conhecem que vieram para a comunicação social que foram amplamente discutidas colocaram em causa a própria legitimidade dos tribunais judiciais por via da sua decisão não por via do que foi decidido porque o que foi decidido estava correto e estava absurdo também foi traditado julgado etc mas por o modo como essas decisões foram escritas e foram transmitidas e foi isso que deu uma fratura brutal no sistema judicial não foi a qualidade da decisão em si mas foi o modo como essas decisões foram escritas e transmitidas e como estavam a ser elaboradas no fundo muitas vezes é este problema que leva a que a confiança dos cidadãos da justiça esteja claramente posta em causa e portanto agradeço a sua ousadia e julgo que é certamente uma curva do caminho que agora passou e que eu gostaria de lhe salientar e agradecer muito obrigado Muito obrigado Sr. Juiz Conselheiro José Moraes Lopes foram extremamente interessantes os contributos que deixou aqui para esta nossa discussão já tínhamos começado pela adequação acrescentámos-lhe harmonização e parece que estamos aí no bom caminho para conseguirmos tornar uma a linguagem da justiça mais próxima do cidadão estamos por isso também curiosos para ouvir os contributos agora do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que nos vai falar sobre o tema a escolha das palavras o papel do legislador na construção de normas acessíveis ao cidadão por favor Sr. Doutor Muito obrigado muito bom dia a todos e a todas em primeiro lugar queria também agradecer o amável convite ao Sr. Personário e saudar também a Ordem pela iniciativa que hoje desencadeia e que de facto não só os contributos já dados mas os temas suscitados demonstram que é de particular pertinência e para a qual todos os agentes devem ser mobilizados e muitas vezes ao longo das duas últimas intervenções detectava vários momentos em que o papel do legislador é de facto indispensável para dar a margem de manobra ao aplicador para que possa empreender os esforços de harmonização de adequação de simplificação que obviamente conhece os seus limites já lá há ideia também mas que em muitas das circunstâncias o próprio aplicador está razoavelmente ou relativamente agrilhoado por aquilo que o legislador lhe coloca enquanto matéria-prima de trabalho ou seja há conceitos para o lado dos quais é difícil ir e elementos a que já farei referência das dificuldades de harmonização da utilização de conceitos que resultam de legislação produzida com fraca qualidade obviamente tornam muito mais difícil a tarefa de adaptação ou de transmissão da informação costumo iniciar as intervenções que faço sobre esta matéria abusando eu uso-a sempre portanto já está na fase do abuso uma expressão que normalmente era atribuída ao Bismarck mas que na realidade era de um jornalista norte-americano o John Godfrey Sachs que é a famosa frase sobre as salsichas ou seja assim como as salsichas também não devemos querer saber como são feitas as leis ou quanto mais sabemos como são feitas as leis o nosso respeito por elas diminui na exata proporção na forma de como sabemos que elas são feitas mas se calhar a partir de agora vou usar uma ideia que estava subjacente à intervenção do Sr. Bacionário no início que falou das artes jurídicas e de facto muitas vezes para muitos a diversidade da paleta artística é de tal forma variada que temos abordagens impressionistas ao texto jurídico temos abordagens expressionistas vezes demais temos abordagens surrealistas e às vezes até dadaístas ao texto da construção da norma e de facto muito mais do que científica a dimensão às vezes é artística e eu acho que parte do problema resulta precisamente disto de haver faca vontade de uniformização e de um esforço de consciencialização de que o destinatário da norma nos merece tanto respeito quanto a pessoa que connosco a está a redigir ou que connosco a está a aplicar e muitas vezes esse é um elemento que falha já foi referido um aspecto que eu acho que é o ponto de partida para esta discussão é um dos pontos de partida para esta discussão que de facto é o princípio de que e é o princípio que ainda vigória de que o desconhecimento da lei a ninguém aproveita e portanto se o ponto de partida tem que ser este a preocupação fundamental para que o sistema jurídico funcione tem de ser a de garantir que todos aqueles cujas condutas têm de ser adequadas ou cujas condutas são motivadas pela lei têm que perceber e têm que entender o sentido da norma e portanto a questão do cidadão médio do bónus para ter famílias do que seja mas a identificação do destinatário da norma e de uma norma que por ele seja apreensível é de facto fundamental neste debate claro está que há normas que não têm por destinatário o cidadão comum ou o cidadão médio o ponto é legislação sobre valores mobiliários obviamente indispensávelmente terá um grau de conhecimento e de detalhe e de complexidade técnica que não está ao alcance de uma pessoa que não tenha conhecimentos jurídicos ou conhecimentos do setor mas nesses contextos muito provavelmente ele não é destinatário dessa norma ou se for por alguma via e em algum contexto destinatário da norma terá obviamente que se munir das ferramentas e do aconselhamento jurídico necessário para poder manuseá-la mas efetivamente eu muitas vezes usava uma expressão ou usava a imagem de que ainda subsiste um pouco a analogia do médico e do farmacêutico da ideia de que a redação das receitas que tradicionalmente sublinhava-se a ideia da caligrafia hermética para transmitir uma mensagem entre um e outro uma ideia que já desapareceu obviamente também fruto das medidas de simplificação administrativa que tornam hoje tudo mais acessível mas em tempos havia esta ideia de que a transmissão de determinada informação deveria ser por definição hermética e obviamente não sei se entre as ordens hoje representadas estão a ordem dos médicos e a ordem dos farmacêuticos espero que não não ter cometido uma inconfidência desajustada mas obviamente falo de um outro tempo mas esta ideia muitas vezes de que o legislador não está verdadeiramente a comunicar com o cidadão e que no fundo o seu destinatário é aquele que vai ter que ser o oráculo da norma ainda subsiste na mente de muitos que redigem normas jurídicas e por isso a responsabilidade da elaboração da legislação tem que ter como prioridade ela ser inteligível pelo cidadão e até às vezes ela ser inteligível pela administração pública já agora coloco também o meu outro chapéu de presidente de Junta de Freguesia sendo certo que nós temos até temos serviços jurídicos e portanto temos aconselhamento jurídico bastante detalhado que consegue fazer a interpretação das normas mas conhecendo a realidade muito multifacetada da administração pública pequenas realidades autárquicas sem meios sem recursos sem capacidade de ter acompanhamento técnico muitas vezes não tem a capacidade de apreender muitas das obrigações a que estão vinculados e portanto também aí mesmo nesse contexto em que o interlocutor é a administração pública a ideia de que a simplificação quando possível e o cuidado na redação da norma deve ser tido em conta deve ser algo que deve ser interiorizado pelo legislador mas de facto há um obstáculo de difícil ultrapassagem que é a utilização de termos técnicos jurídicos e portanto há um grau a partir do qual não é possível simplificar mais e portanto há uma dose e a expressão que a senhora professora há pouco utilizava da adequação é aí no equilíbrio da busca daquilo que é suscetível de tradução para o cidadão sem conhecimentos jurídicos que deve ser colocado grande parte do nosso investimento porque por muito que consigamos ou que queiramos simplificar a redação quando a solução substantiva é complexa se não conseguimos simplificar o quadro no qual estamos a trabalhar e a norma que ela possui muitas vezes tem efetivamente de ser complexa evidentemente não conseguimos dar um passo maior do que a perna e portanto não se pode simplificar por definição aquilo que é e que tem que ser complexo associava também ao que já foi dito a ideia de que muitos dos problemas que a ordem jurídica e o sistema judiciário enfrenta mesmo ao nível da complexidade da demora dos processos muitas vezes tem na origem legislação mal produzida muitos dos litígios muita da litigância nasce do facto de a norma não ser suficientemente unívoca para dois dos seus utilizadores ou dois dos seus destinatários conseguirem dela retirar o mesmo significado e portanto até recentemente perante operadores que aparentemente até seriam relativamente qualificados detetamos isto mesmo ou seja um caso que é mais natureza política do que eventualmente jurídica mas que é bem revelador desta realidade a partir de uma mesma norma sobre contagem do tempo de serviço dos professores os diferentes intervenientes leem na mesma norma exatamente soluções opostas e diametralmente opostas isto perante se já lá iria também com a construção da norma e com a vontade de construir uma norma com o consenso necessário para que ela tenha uma maioria de aprovação e permitir e ao querer fazer isto permitir construir normas que não tenham necessariamente uma leitura unívoca por todos portanto na origem deste problema efetivamente da perspectiva do legislador eu penso que podemos diagnosticar três ou quatro eixos principais de dificuldade que não são de fácil superação mas para os quais deve existir acima de tudo uma estratégia e um reconhecimento de que o problema existe em primeiro lugar eu colocaria entre nós a ideia de termos vários legisladores não necessariamente sempre em coordenação ou seja temos várias fontes de produção de normas jurídicas a começar desde logo pela existência de um novo interveniente que gradualmente se torna mais relevante qualitativa e quantitativamente mas que ainda não com o qual ainda estamos a fazer um esforço de harmonização que nem sempre é simples e é efetivamente a produção normativa que advém das instituições da União Europeia portanto para lá do legislador nacional e já lá iria a dificuldade em superar os problemas de relacionamento com o legislador europeu que o somos também mas obviamente que é um elemento externo à ordem jurídica no sentido estrito obviamente levanta também dificuldades porque o legislador na União Europeia quer na produção de regulamentos ou diretivas tem um problema que é o de facto dele próprio ter que superar as barreiras linguísticas e as tradições jurídicas diversificadas a 28 em breve a 27 veremos aliás até mais do que isso porque mesmo dentro das ordens jurídicas dos países membros da União Europeia muitas vezes até são ordenamentos jurídicos por legislativos portanto nem sequer são 28 muitas vezes são mais do que isso o próprio Reino Unido é um bom exemplo disso mesmo e portanto a necessidade de acalcular simultaneamente várias traduções linguísticas e jurídicas obrigam uma técnica de redação de atos legislativos e atos normativos muito própria que por um lado vai ao encontro da construção de normas de conceito algo que não era tradicional na nossa técnica legislativa mas que no quadro da construção do direito à União Europeia é indispensável porque é necessário fixar o sentido exato daquela expressão que pode não ter o mesmo alcance jurídico aos 28 mas que para o efeito daquele regulamento ou daquela diretiva terá de o ter e que depois no processo de transposição que em muitas circunstâncias acaba por ser um processo de tradução mais do que verdadeiramente de transposição gera dificuldades de harmonização com os conceitos que já estão em vigor nessas ordens jurídicas há muitos anos e portanto a pergunta que nós nos fazemos enquanto legislador nacional quem é o destinatário da nossa norma o legislador europeu fala também nos mesmos termos ou pelo menos em alguns casos devia fazê-la nos mesmíssimos termos e não a faz isto é se no caso dos regulamentos que têm aplicação direta obviamente o destinatário da norma deve ser entendido como o cidadão ou a empresa mas portanto no fundo digamos o fim da linha o destinatário da norma tradicional de uma norma jurídica o que é certo é que nas diretivas muitas vezes há o interiorizar da ideia bom nós não estamos verdadeiramente a legislar tendo em conta o cidadão ou o seu destinatário mas nós estamos a legislar para o legislador nacional que vai ter que proceder à transposição da diretiva isto é muito bonito se não tivesse um óbice grande que é o facto de esbarrar no facto do Tribunal de Justiça e de forma muito consensual já ter construído uma teoria sobre efeito direto mesmo a partir das diretivas há conteúdos jurídicos relevantes diretamente em relação aos cidadãos por outro lado temos um fenómeno também cada vez mais recente ou pelo menos que já se sente mais do que há uns anos que é alguma descaracterização entre o regulamento e a diretiva hoje discutimos talvez com uma intensidade muito mais intensa do que é habitual um ato jurídico da União Europeia em particular o Regulamento Geral de Proteção de Dados que sendo um regulamento remete para as legislações nacionais a construção de legislação de execução ou de adaptação que são muito mais ressoam muito mais e parecem muito mais a técnica legislativa clássica da elaboração de uma diretiva do que propriamente do regulamento que à partida deveria ser um produto final de aplicação a todos os Estados-membros ou todos os cidadãos ou todos os destinatários dos Estados-membros sem mais portanto mesmo aí há um conjunto de equívocos ou de dificuldades próprias das instituições da União Europeia que depois obviamente se traduzirão no Plano Nacional logo de seguida curiosamente apesar de tudo isto e também no Plano Europeu o número de agentes políticos ou decisores políticos que confluem para a elaboração da legislação também é muito diversificado houve e há há largos anos uma preocupação que nós ainda não refletimos da mesma forma no Plano Interno com a uniformização de conceitos e de critérios na elaboração dos atos normativos entre as instituições da União Europeia e não só as instituições de produção normativa nos próprios tribunais há um esforço e houve a elaboração de um acordo interinstitucional entre os vários agentes de forma a uniformizar aquilo que é a técnica de redação um pouco à semelhança este excelente exemplo que o Sr. Conselheiro agora dava da uniformização da construção das decisões judiciais a uniformização da utilização de conceitos jurídicos ou de conceitos em geral na construção de uma norma é absolutamente fundamental para que dentro do xadrez e do mosaico muito complexo que temos com o qual trabalhar pelo menos as zonas de incerteza são reduzidas ao mínimo indispensável similarmente poderíamos dar nota de que assim como temos um legislador no plano europeu teremos também através das convenções internacionais que nos vinculam um problema adicional até motivado pelo facto da técnica de redação muitas vezes ser mais de uma lógica de redação ou de negociação mais própria e típica da negociação contratual do que eventualmente até da negociação de um ato normativo mas o seu impacto é menor é menos intenso do que aquele que é produzido pelo direito da União Europeia mas efetivamente muito do que disse em respeito do legislador europeu vale também na produção normativa que advém de convenções internacionais mas com isto chegamos ao plano nacional e no plano nacional efetivamente temos também uma descoordenação ou pelo menos a existência de três fontes de produção ou três em rigor quatro fontes de produção legislativa a Assembleia da República o Governo e as duas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas que muitas vezes nas matérias que são de competência legislativa concorrencial podem escrever uma por cima das outras isto é podem mutuamente revogar e alterar dentro dos casos em que as respectivas competências o permitem a sua legislação e portanto a coerência a ideia de que há um espírito do legislador e que há uma coerência sistemática naquilo que é construído muitas vezes se esburou precisamente pelo facto de haver vários intervenientes a trabalhar sobre os mesmos textos jurídicos sem que tenhamos por exemplo um acordo interinstitucional similar àquilo que vigora nas instituições europeias para uma matéria tão simples e tão enfim tão desprovida talvez de contencioso podemos discutir horas o tema mas ele é desprovido de contencioso na realidade que é a matéria da logística das regras da logística formal as regras da logística formal do governo da Assembleia da República aí das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas não estão uniformizados cada um utiliza práticas diferentes que depois nem sequer correspondem com o guia de revisão dos atos normativos que vigora na Imprensa Nacional da Casa da Moeda para efeitos da revisão dos atos legislativos e por vezes depois há a revisão surpresa em que os autores das normas se veem confrontados com a utilização de conceitos e de formas diferentes de redação e portanto aí crescemos também de um elemento de uniformização ou de harmonização pelo menos da forma como redigimos as normas sendo que noutros domínios até estamos a caminhar no sentido de sermos também um ordenamento jurídico legislativo as autonomias regionais no plano legislativo também dão uma margem de intervenção criadora do direito nas regiões autónomas que já nos levam em que em muitas circunstâncias não tínhamos um mas três regimes jurídicos diferentes a figurar para o conjunto da República Portuguesa aliás não querendo insistir no tema mas é também um bom exemplo um exemplo da atualidade a matéria precisamente das carreiras dos professores ou das carreiras dos funcionários públicos tem três soluções diferentes consoante as assembleias legislativas utilizem a sua competência legislativa para poder legislar em matéria de funcionalismo público o que obviamente aumenta o volume e as dificuldades interpretativas sendo que precisamente os conceitos utilizados na redação e não quero falar das opções substantivas mas quero falar apenas da redação os conceitos utilizados na redação não são sempre os mesmos e estas pessoas obviamente podem mover-se podem em mobilidade exercer funções futuramente numa administração regional na outra ou até na administração central do Estado e necessariamente trazem consigo um regime jurídico cuja afinidade com o regime jurídico geral não é necessariamente não é necessariamente a mesma a isto acresce aquilo que já referi o problema da transposição do direito à União Europeia também estamos a falar de três conjuntos portanto o Governo da Assembleia e Assembleias Regionais todas elas com competência para proceder à transposição do direito à União Europeia portanto nem sequer na transposição do direito à União Europeia temos a garantia de que a forma de transposição na ordem jurídica interna é feita de forma uniforme e obviamente também os problemas de fixação das redações finais que também têm opções nem sempre uniformes e nem sempre similares parte destes problemas poderia tem vindo a ser objeto de alguma intervenção com vista a por exemplo oferecer uma explicação em português simples oferecer de que já falámos aliás na intervenção inicial mas que continuam a esbarrar num problema que eu vou tentar depois ilustrar com os problemas específicos que a realidade da produção legislativa parlamentar enfrenta apesar de não ser não ser sempre evidente mas enfim um leitor atento do Diário da República sabe-lo há os decretos-leis apresentam um sumário com uma descrição uma fundamentação daquilo que é o conjunto das alterações produzidas pelo decreto-lei enquanto que as leis da Assembleia não o fazem no que encontramos nas leis da Assembleia é apenas no momento em que o projeto-lei ou a proposta-lei da entrada temos uma exposição de motivos justificativa daquilo que é a posição do autor ou do proponente inicial das alterações a propor mas que não se despublicada em Diário da República precisamente tem uma finalidade diferente tem uma finalidade de justificar as opções do proponente mas que depois não tem nenhum momento no processo de redação da versão final aquela que é efetivamente aprovada promulgada e publicada não tem nunca um equivalente que possa funcionar como um guia para o cidadão obviamente por uma dificuldade que é a dificuldade de conciliar as várias leituras e as várias visões que estão presentes nos muitos projetos de lei que podem estar na origem de uma mesma lei o processo legislativo é dinâmico uma mesma outro exemplo da atualidade discutimos agora a lei de base da saúde ou a lei de base da habitação todas elas praticamente em todos os casos todos os partidos apresentaram propostas projetos de lei consequentemente todos apresentam as suas posições de motivos mas a versão final vai resultar de um processo negocial processo negocial esse que se tivesse que também negociar uma exposição de motivos ou um sumário ou uma explicação muito dificilmente conseguiria produzir um resultado tão simples quanto aquele que quando um órgão o gelo é certo mas um órgão com uma coesão diferente que é o governo consegue fazer quando produz um texto único como sumário de um decreto-lei portanto é fácil identificarmos transversalmente más práticas se quisermos uma ausência de preocupação com práticas nos conceitos na utilização de remissões ininteligíveis para resolver os problemas de não se conseguir conciliar num determinado momento uma solução normativa nova no abuso dos cavaleiros em legislação em que ele não devia estar nomeadamente os cavaleiros orçamentais ainda são se quiserem é o exemplo de escola do que não se deve fazer portanto o orçamento de Estado acaba por ser muito mais do que devia ser é uma fonte de alteração anual de legislação em matérias tão estruturantes quanto o funcionalismo público quanto a responsabilidade financeira também a prestação de contas e a miria de matérias aliás parece que estou sempre a regressar ao mesmo tema de forma obsessiva mas mesmo a matéria relativa ao contagem do tempo de serviços de professores é matéria que também não deixou de ter duas normas incluídas no orçamento de Estado que obviamente substancialmente não é matéria que ali devesse constar e portanto necessariamente esta descaracterização da atividade legislativa tem consequências e portanto também dificulta a implementação de outras medidas racionalizadoras que muito ajudariam nomeadamente aquelas que há muitos anos têm vindo a ser em vários momentos diferentes por vários governos diferentes colocadas em cima da mesa no âmbito da consolidação de regras claras sobre republicação de diplomas que também facilitam e tornam muito mais perceptível ao cidadão perceber o que é que consta da nova legislação porque se verificarmos ler um decreto-lei que altera um decreto-lei anterior se não for acompanhado de uma republicação muito dificilmente permite ao cidadão conseguir perceber o que é que está a ser alterado nos casos em que a matéria não está consolidada por exemplo no Diário da República Eletrónica que também tem feito esse esforço à margem da atividade legislativa ter também e o trabalho da Procuradoria-Geral de Cidade de Lisboa que também nesse respeito é absolutamente notável permitindo não só ler a versão em vigor como consultar as questões anteriores e que de facto é um instrumento determinante para que o cidadão perceba não só o que é que tem que aplicar hoje mas o que é que teve que aplicar nos vários momentos em que a relação jurídica com a qual se debateu esteve viva e esteve a produzir efeitos mas muito especificamente quanto à atividade parlamentar e deixava isto como último tópico enfim é o da autoflegislação mas eu acho que é o mais importante de facto a particularidade da elaboração de atos legislativos no plano parlamentar debate-se ainda com problemas adicionais que é desde logo o facto de haver um maior número de intervenientes do que é não do que é desejável mas há um muito maior número de intervenientes do que por exemplo na produção normativa do governo e portanto quer os intervenientes intra-parlamentares os dentro da casa os grupos parlamentares as comissões as unidades técnicas especializadas todas elas trazem um input ao procedimento legislativo o que obviamente significa que não há uniformidade e não há um pensamento único sobre aquilo que se pretende redigir e depois também a dimensão dos intervenientes extra-parlamentares é muito mais intensa a relação com os stakeholders com os destinatários das normas que devem ser chamados a intervir no processo legislativo aliás devem ser convocados até para pronunciar-se sobre a redação e sobre a forma como a redação é suscetível de ser compreendida pelos destinatários o problema é que muitas vezes os stakeholders também eles próprios estão dentro da bolha se me permitem usar a expressão ou seja eles próprios já estão de tal forma imbuídos da tecnicidade daquilo que está a ser discutido e portanto estão a discutir como a professora dizia estão a falar a mesma língua esquecendo que no processo legislativo muitas vezes tem que se traduzir essa linguagem para aquela que tem que ser compreendida pelos cidadãos que estão fora da bolha portanto é também um fator adicional entre nós estamos-nos a entender e percebemos o que é que estamos a dizer mas esquecemos que há outras pessoas fora da sala matéria aliás que se torna ainda mais evidente já farei uma breve referência a isso quanto ao legislador solitário que acha que tem a norma e que sabe fazer a interpretação da norma mas com limite só ele é que sabe fazer a interpretação da norma eu sei exatamente o que é que quis dizer quando aí escrevi mas isso é de pouca utilidade quando redigimos normas para 10 milhões de pessoas e só uma é que a sabe interpretar e portanto naturalmente derrota o propósito da simplicidade e da vontade de ter a norma aplicada adicionalmente estes agentes todos não são homogéneos porque temos pluralismo partidário temos visões diferentes ideológicas ou meramente políticas e portanto necessariamente confluem várias leituras diferentes na elaboração do mesmo ato legislativo e na redação do mesmo ato legislativo e os processos de especialidade que muitas vezes vão pescar uma norma aqui uma norma acolá para garantir que o texto final é aprovado acabam por ir repescar matérias que não deixam de ser coerentes quando colocadas no mesmo diploma e portanto se na fase inicial a redação até era toda ela coerente perante aquilo que é apresentado deixa de o ser quando se fazem se quisermos até quimeras ou digamos manipulações genéticas entre elementos que vêm de vários intervenientes e portanto de facto temos uma quimera tem cabeça de leão tem cauda de dragão e tem patas de pato ou o que seja e portanto no final é um bicho interessante de se olhar mas que não é necessariamente o mais coerente e o mais evidente e o ponto já fiz uma breve referência esta ideia da valorização da componente individual no processo negocial tem vantagens e desvantagens obviamente para haver a produção de um ato normativo ele tem que ter uma maioria de aprovação e portanto terá que se construir um consenso em torno dele mas às vezes o processo negocial para a construção do consenso a primeira vítima é a qualidade da legislação e a qualidade da redação e por isso se constroem normas que podem ser suscetíveis de serem interpretadas por quem participou na sua redação mas depois não são suscetíveis de serem compreendidas pelo cidadão que esteve fora do processo negocial ou pior do que isso podem as várias pessoas que estiveram na negociação cada uma delas retirar sentidos diferentes porque se autoconvence que aquilo que ali ficou vertido era a sua posição e cada um se convence de coisas diferentes até houve uma expressão que foi utilizada não a propósito parece que estou obcecado com os professores mas não não a propósito dos professores mas a propósito de uma outra matéria em que se falaram de erros mútuos de perceção e os erros mútuos de perceção por exemplo agora reporto uma legislação sobre prestação de declarações de rendimento a certa altura em que da mesma norma intervenientes diferentes faziam leituras diferentes sobre se estarem obrigados ou não a apresentar uma declaração de rendimentos perante a mesmíssima norma porque cá está vão para a negociação e vão para o processo com dimensões apriorísticas diferentes e que obviamente redunda numa dificuldade interpretativa muito clara portanto perante isto tudo a questão que se coloca é o que é que podemos fazer há várias iniciativas já desde o programa a legislar melhor depois traduzido no programa Simplegia e várias outras com vista a investir quer na formação quer na melhoria da qualidade da redação e hoje o panorama é totalmente distinto daquilo que era há 15 anos e portanto hoje a logística se quisermos robusteceu-se enquanto disciplina complementar do trabalho dos juristas no processo de elaboração das normas mas eu acho que ainda há um conjunto de remédios que ainda falta que ainda falta introduzir nomeadamente a ideia de um acordo interinstitucional há muitos anos que prego no deserto ou seja também exagero mas que faça esta referência várias vezes para a necessidade de um acordo interinstitucional nomeadamente pelo menos entre aqueles que são os órgãos constitucionais com competência legislativa especialmente porque em particular no caso da Assembleia da República ela é o único que interage obrigatoriamente com todos os outros porque a Assembleia não só tem a sua produção normativa própria como também pode ser beneficiário de propostas de lei produzidas pelo governo e pelas Assembleias Legislativas Regionais portanto alguma uniformização neste domínio no que respeita à utilização de conceitos e respeito à técnica de redação portanto a matéria da logística formal pura e dura como é que se procede a uma revogação como é que se devem fazer remissões como é que se deve construir o texto é absolutamente indispensável em segundo lugar uma ideia de utilização de redatores linguistas não juristas no processo de elaboração das próprias normas porque muitas vezes a complexidade que se imprime na construção das normas e até às vezes as aberrações gramaticais que se constroem em normas que são insuscetíveis de serem lidas são obviamente o primeiro entrave às medidas de simplificadoras seja aquelas que o senhor está descrevido há pouco seja aquelas que o senhor Bajonário referiu em matéria que diz respeito à atividade da ordem seja as várias que foram referidas pelo senhor e pela senhora professora portanto se a norma a matéria-prima de raiz é má não é possível transformá-la por muita boa vontade que exista num texto que seja inteligível e que seja suscetível de ser apreendido pelo destinatário adicionalmente o papel dos sumários ou dos resumos em linguagem clara apesar das resistências iniciais eu penso que ele é particularmente relevante e útil no plano parlamentar gera uma dificuldade qual é a necessidade de construir um consenso em torno também do sumário ou seja na esfera governamental é mais simples e portanto este desequilíbrio produziria ou corre o risco de produzir atos legislativos que vêm explicados ou que vêm sucintamente esclarecidos através da nota e outros que não e obviamente tanto como eu referi uma mesma matéria pode ser objeto de alterações e de revogações sucessivas e portanto ficar costos o processo de comunicação com o cidadão basta imaginar desde logo um processo de uma apreciação parlamentar que altera um decreto de lei portanto temos uma nota que consta do site da área da república com a explicação em português simples mas depois a dinâmica que se segue da apreciação parlamentar e da alteração por lei da assembleia tornar obsoleta muito rapidamente aquela referência sem que ela seja suscetível de ser substituída por uma outra portanto já estamos a entrar num domínio de interpretação num domínio de construção doutrinal que é mais difícil de introduzir nesta esfera e depois finalmente também a ideia e com esta terminaria porque eu acho que é que vai mais ao encontro das preocupações expressas na conferência e também na iniciativa da ordem é a necessidade a criação de um quadro normativo que depois também isto é não se trata apenas de garantir que no processo de redação das normas elas são o mais simples e o mais claras e o mais até para usar a expressão de há pouco o mais adequadas possível mas depois também importa garantir que na fase da sua aplicação este esforço de simplificação e racionalização não seja boicotado porque é muito fácil depois voltar a complexificar e a tornar outra vez hermético na fase da aplicação eu acho que diretrizes para a administração pública no que diz respeito à adoção de modelos uniformes de modelos simples de comunicação com o cidadão implicariam um pouco mais do que apenas um processo de intenções eu acho que o legislador deveria ser capaz de produzir o legislador ou o decisor administrativo pelo menos devia ser capaz de produzir orientações mais claras para que depois o trabalho que eventualmente se faça nesta sede não seja não quero usar a expressão boicotado porque é excessivamente dura mas que não seja pervertido na forma da aplicação sendo certo de qualquer forma e com isto termino hoje em dia hoje em dia 2019 10 de janeiro de 2019 penso que a dinâmica das boas práticas até está mais do lado dos aplicadores dos operadores judiciários e das pessoas interessadas em garantir do que propriamente do lado do legislador eu acho que tempos houve há uma década e meia atrás em que havia mais dinâmica do lado das alterações na qualidade da legislação até promovida por programas europeus que se mantêm e hoje eu penso que os dados estão um bocadinho invertidos o que é bom por um lado porque mostra a adesão dos vários operadores judiciários à temática mas por outro lado não pode deixar de ser acompanhado de igual investimento do lado do legislador e portanto esperemos que o diálogo se faça de forma a que todos estejam com o mesmo grau de empenho e de intervenção Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Pedro Delgado Alves por nos trazer aqui a visão do legislador relativamente à matéria que estamos aqui a analisar durante esta manhã para mim foi uma honra moderar este painel como é panágio das conversas interessantes o nosso tempo voou gostaria também de vos dizer que a ordem tem uma pequena lembrança para oferecer aos membros daqui do painel que agradecia que chegasse aqui à mesa entretanto nós como temos pouco tempo vamos já de seguida para um coffee break que será necessariamente curto eu pedia que tentássemos que fosse limitado aqui uns pequenos 10 minutos tem que ser assim uma coisa ligeirinha para de seguida continuarmos com mais um painel para o qual desde já ficam todos convidados a todos muito obrigado vamos lá beleza Legenda Adriana Zanotto